E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livrar em Casa E hoje eu venho com um vídeo, que é uma resenha, de um livro Hardcover da Darkside Books Esse vídeo não é um público editorial, é a minha opinião sincera e gratuita Dessa editora incrível e maravilhosa que todos vocês sabem que é E que publica uns livros bem gostosinhos, como Menina Má, do William March Bom, Menina Má foi um livro que foi lançado recentemente pela Darkside, deve ter uns dois meses, eu acho E esse livro aqui é uma espécie de clássico, ele foi lançado em 1954 Com o nome original de Bad Seed, e ele foi um grande sucesso da época Mas olha como é que é a tecnologia, como é que é a globalização Esse livro aqui foi lançado em 1954, mas está à venda em 2016 na Amazon E você pode clicar no link aqui de baixo e comprar pelo meu link E ajudar o canal, meu filho, a ter uma vida decente Porque nem só de ar vive o ser humano E a gente sabe que o YouTube paga às vezes 10 centavos pra gente por vídeo que a gente posta, né Já falando do livro, no início dele tem uma mini biografia do autor E é bem interessante ver o que aconteceu com ele Porque ele publicou esse livro aqui, que foi o livro de maior sucesso da carreira dele Mas ele morreu um mês depois e não vivenciou o sucesso Bom, mas vamos ao que interessa, conta a história de uma menina de 8 anos Que mora com a mãe porque o pai mora numa outra cidade, enfim E ela se mudou pra uma cidadezinha do interior, numa outra cidadezinha Porque na outra cidade que ela morava, ela foi convidada a sair da escola que ela estudava Ela era vista como uma menina teimosa, antissocial, apática E ela é bem isso tudo, sabe? Ela é super introvertida e ela é muito, muito esperta Ela tem 8 anos só, mas é como se ela não precisasse de um adulto pra viver, sabe? Ela consegue fazer tudo com a mais completa perfeição O livro vai contando a história da Rhoda, que é essa menina Enquanto ela vai se adaptando a essa nova escola, as novas pessoas que ela conhece, a nova casa O problema é que durante uma viagem da escola Um menino que tinha uma questãozinha ali com a Rhoda, morre E aí a mãe começa a investigar sem saber se tem alguma coisa a ver com a garota Ou se é só paranoia da cabeça dela Gente, esse livro é muito bizarro Sério, ele é bizarro, mas é de uma maneira bem divertida As coisas que iam acontecendo, sabe? As reações da Rhoda me deixavam com um pouco de medo Eu ficava meio tenso, sabe? Mas eu ficava cada vez mais intrigado e preso Porque eu queria saber, afinal, né? Onde essa menina consegue chegar, sabe? Porque ela é tão nova, mas ela é tão psicopata E, gente, o que falar de Rhoda, a nossa menina Maki Cara, ela é maravilhosa Todas as cenas que eram com ela Eram as mais gostosas Eu acho que o livro peca um pouco Porque tem pouca até cena com ela Eu queria muito ver mais cenas dela Porque ela é de uma psicopatia E eu adoro coisa estranha, assim, sabe, gente? Eu só gosto de uns reality aí bizarro da vida Outro ponto mega positivo desse livro É que ele tem uma atmosfera muito palpável O cenário e essa atmosfera do livro Eles são quase mais importantes que um personagem Que é a Rhoda, por exemplo Eu ficava até meio tenso Porque você consegue se sentir dentro do livro Dentro dessa cidadezinha do interior Com essa atmosfera de thriller psicológico, sabe? Você fica... E os diálogos e as situações que acontecem Por mais grotescas que eles sejam São muito reais, sabe? São muito naturais Você consegue imaginar a situação acontecendo Com muita perfeição É um cenáriozinho bem comum De anos 50, anos 60, americano Então se você não gosta muito desse tipo de cenário Se você não entende bem a diferença Do cenário americano pro cenário brasileiro Pode te parecer um pouco irreal Mas não, você tem que se colocar na situação Você é uma pessoa americana da década de 60, entendeu? Aí você vai conseguir sentir essa atmosfera gostosa E pra mim a maior vibe A coisa mais legal de quando eu leio um livro É conseguir me transportar pra dentro do livro E eu consigo me sentir parte do livro Eu consigo me sentir quase como um protagonista, sabe? Ou um personagem do fundo Que tá ali passando Três segundos só Mas eu consigo me sentir dentro do livro E essa é a coisa mais legal Essa é a parte mais incrível de você ser um leitor Quando o livro não consegue te dar um barato como esse É porque a tua praia talvez não seja leitura Talvez a sua praia seja, sei lá, ouvir música Pintar, sei lá, escrever música Eu comentei no meu Goodreads Que eu terminei o livro com um pouquinho de pulga atrás da orelha E eu não sabia que nota dá Eu não sabia Porque parece que tinha alguma coisa ali que tava faltando Daí eu fui pensando um pouco a mais Enfim, tudo E eu vi que a questão é que a história pra mim Naquele momento que eu terminei Ela tava incrível Eu li super preso Mas eu fiquei pensando Cara, isso... Eu já li isso antes Ou já vi isso antes Mas é porque com certeza eu já li Já vi isso antes Não é uma história extremamente inovadora Você já viu histórias de crianças psicopatas Ou crianças endemoniadas Você sabe o que tá acontecendo Mas a gente precisa parar pra pensar o seguinte Esse livro foi publicado em 1954 Não em 2016 Ou seja, tem mais de 60 anos isso aqui Pra aquela realidade de 60 anos atrás Provavelmente isso aqui foi inovador Isso aqui destruiu forninhos Então levando em consideração isso Levando em consideração que foi uma experiência muito prazerosa Que eu fiquei super preso Que eu amei os personagens Eu dei 5 estrelas pro livro E eu muito, muito recomendo Pra você que gosta de thriller psicológico Pra você que gosta de suspensão De um terrorzinho, entendeu? De criança maluca, bizarra, estranha Vai ler isso aqui Eu já ouvi gente falando Que ficou meio entediado e tal Enfim, cada gosto é um gosto Mas esse livro tá até bem avaliado no Goodreads Eu amei, gostei muito Vi vários amigos avaliando bem Ouçam a mim, não eles Tô zoando Beijo Eu considero a opinião de todo mundo Não me responsabilizo se você não gostar, tá? Bom, é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado da resenha Se você já leu, comenta aqui embaixo Se você não leu, me diz o que você tá esperando desse livro Me dica em livros que sejam nessa mesma vibe Compre usando o link do Livreira em Casa Que está aqui embaixo Já falei que se você não me clicou ainda Clica agora Clica agora Compre esse livro, compra outro Compre um monte de coisa Dá um gostei nesse vídeo que me ajuda muito Se inscreve no canal que me ajuda mais ainda Chegamos em 8 mil inscritos Agora rumo aos 9 Na verdade rumo aos 10 Mas vamos muito cada vez E é isso gente Um beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau